Não vou forçar nem violência Diz o Senhor Maldito homem que confia no homem E usa o braço da carne E seu coração distanciou do Senhor Não vou forçar nem violência Pelo meu espírito, diz o Senhor Diz o Senhor Maldito homem que confia no homem E usa o braço da carne E seu coração distanciou do Senhor Não vou forçar nem violência Mas devo meu espírito, diz o Senhor Não vou forçar nem violência Mas devo meu espírito, diz o Senhor 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 Diz o Senhor